Muito obrigada, Fernando. Ele até não conversou com a gente, mas ele é responsável pela Líbia, a primeira inovadora, na verdade, de projetos nessa área social do Paraná, que é uma técnica que se interessar, a gente vai trabalhar em relação a isso, em diaturas sobre isso, então, vários projetos que vocês têm esse punho social, e o Fernando tem todo esse know-how na parte de inovação de projetos e startups também, de projetos nessa área. Então, ele é um grande conhecedor, essa parte aí, após o projeto de estímulo. Não deu tempo, não ficou tempo, né, Fernando? Obrigada. Então, vamos chamar agora a fala do Cascais, ex-presidente da CUPEL, poderia... Boa noite, pessoal. É uma satisfação muito grande poder falar com vocês sobre sustentabilidade dentro de uma visão de racionalidade, porque tudo que se transforma em negócio corre o risco de criar falsas ilusões de prioridades. Nada é tão ruim para o meio ambiente quanto a miséria. Nós vivemos num país de desigualdades econômicas colossais, e é óbvio que não há natureza que sobreviva a quem está passando fome, a quem tem que sobreviver. Então, nós temos que pensar muito naquilo que defendemos e colocamos. Agora, vocês são uma geração privilegiada no sentido de que, enquanto o mundo mergulha em crises, aqui no Brasil, no país continental, vocês terão oportunidades de trabalho sensacionais na área ambiental. A questão toda, como eu disse, está por aqui. Olha a lente de aumento lá, olhando a terra, olhando as cidades, olhando as tecnologias, e nunca esquecendo liberdade, dignidade, fraternidade, solidariedade, inteligência de honestidade. Honestidade intelectual, honestidade ética, honestidade acima de tudo. Nós precisamos, precisamos de honestidade. Vocês estão vendo a Operação Lava Jato? E está mostrando a ponta de um iceberg. O Brasil, lamentavelmente, é o país do Zé Carioca, dos espertos, e o resultado é esse. A Olimpíada, felizmente, terminou bem, em termos relativos. Mas ficou muito evidente para quem veio de fora, o nosso atraso em saneamento básico, habitação popular, transporte inteligente para a população. Nós não temos. Então, há, por quê? Nós falamos muito. Em 1988, nós falamos muito em fazenda de suco. Em 1989, por aí, eu era a suônima, a copel, não vou traduzir o que isso significa, me deram como tarefa falar sobre conservação de energia antiga. Então, eu rodei a copel com uma fita em VHS de Japão, onde, falando da importância da conservação e da tecnologia, eu mostrava um prédio, uns três, quatro, cinco andares, pronto, funcionando, com automação, aproveitamento da energia solar ao máximo, transformando o sol num, vamos dizer assim, num meio de conservação de energia para o inverno, aproveitando todos os princípios da física e da tecnologia que, naquela época, viabilizariam um prédio inteligente do ponto de vista de energia. Nós falamos muito de energia. Falamos pouco de custo. Falamos pouco de manutenção. Falamos pouco das cidades, por exemplo. Uma cidade como Curitiba não exige estudo de impacto ambiental urbano de grandes construções. Eu me mudei ali para a vaga da Água Verde e a minha filha seria, até a minha dizia, de repente, construíram um prédio do lado do prédio dela. Então, o apartamento ficou no escuro. Ficou precisando de ar-condicionado o dia inteiro, de, sei lá, aquecimento para poder sobreviver ali dentro. Quer dizer, isso é cidade ecológica? Existem coisas mais ecológicas do que andar? No entanto, parece que o pessoal tem vocação para motorista de caminhão. Quer dizer, um indivíduo com peso de 70 a 100 quilos, eventualmente útil, é deslocado por um veículo de uma tonelada ou mais, ocupando espaços. Aqui o estacionamento da Católica é gigantesco e tem ônibus aqui na frente. Você deveria estar brigando pela qualidade do transporte coletivo. E ninguém faz isso. Gente, se nós quiséssemos, em um mês, o consumo de energia, a poluição, a produção de lixo, o desperdício, cairia drasticamente. nós enfeitamos o pavão, mas nós não sabemos fazer ou não queremos ser sinceros, honestos. Eu entendo que a sustentabilidade, acima de tudo, a conscientização dessas mudanças, mas com firme propósito de mudar. Não sei se vocês já estudaram o catecismo. Para mim, uma das coisas que até me fez mudar de religião, a confissão só vale o perdão se você tiver plena consciência, plena liberdade, plena determinação de não repetir aquele pecado. Quando veio essa, eu não tenho que repetir ela. Que nem médico. Quando o médico começa a pegar a casa, eu não vou de médico. É mais fácil. então, nós temos que repensar as coisas e dizer, de fato, o que nós queremos. Curitiba, era para ser uma cidade de modelo do ponto de vista de meio ambiente. Por que que ela é? Propaganda é essa. Mas é só vocês olharem esse amontoado, absurdo de prédios que está sendo construído, que vocês vão ver que isso é uma mentira colossal. E, principalmente, para quem é o meu carro, com 72 anos. eu gosto de andar, mas virou esporte radical. Cargo, bate em árvore, escorrega. Porque eu creio, a pessoa idosa, sem querer, ela vai arrastando. Aí você tropeça em tudo. Entra em casa, minha mulher fica desesperada. Pô, como é que funciona essa porcaria dessa máquina de lavar louça? Pô, não dá para ler nada. Os catálogos são energia. Não, use o computador. Tudo falado na técnica, lá, coisa feita para quem mora no Japão, talvez, ou lá no Vale do Silício. Quer dizer, lá não não conseguimos. A casa é perigosa, não há uma bíblia. Eu acho que eles não querem que eu sou vivo a morte, não. É a solução, é a solução para a aposentadoria. Nós temos que baixar a expectativa de vida para que as pessoas possam se aposentar mais cedo, não é? Então, a vida, agora, tem umas coisas, tecnologia. Hoje, para resolver o problema da Terra, 7 bilhões de pessoas, deve ter que estar plantando água no sistema solar inteiro, não? E trazer... Agora, tem outra. Engenharia genética. Eu imagino que, logo, logo, eles vão baixar o tamanho das pessoas e aumentar a cabeça. Você já viu, quando tem tempo, tem cabeça crânica. O resto, eu não sei. Mas, de qualquer forma, não? Nós somos, nós estamos criando elefantes. Os aviões já não têm mais espaço de Sebeliaja, nos Estados Unidos, eles estão fazendo aviões bem mais largos, tudo. Não é por causa de conforto, não. É porque não caiam. Aqueles elefantes, com aquela cabecinha, naqueles aviões. Então, e o desperdício, gente? O desperdício? As embalagens? É um negócio criminoso. Quer dizer, o marketing, você vai comprar. Eu já ando com a leite de aumento aqui, para saber quem eu estou comprando. Pô, a gente só tem que ir a todos os lados, as embalagens, e sim, para saber se aquilo é leite ou café. Sabe? Eu estou enfeiçado. e não há Cristo que aguente. Gente, sustentabilidade é um assunto seríssimo. Porque todos os indicadores mostram que nós fomos unidos demais, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Imagine quantas bombas, quantos prédios, tudo foi destruído na Primeira, na Segunda, no Vietnã, há centenas ou milhares de explosões atômicas. Então, nós temos que recuperar isso aí. Agora, não é deixando tomar banho. Eu me lembro uma vez, eu saí de Paris para Lyon, da Pielat, para fazer, receber painéis para a usina de Foz do Arei, e o francês chegou super elegante, porque sempre, a pessoa lá gosta de se vestir bem. E a gente, hoje, no sétimo dia, ele levantava o braço e a gente caía do braço. Não é deixando tomar banho. E vocês sabem que tomar banho é um negócio perigoso. Se vocês lerem o livro de Jung, vão ver que um caso clássico dele é que a mãe, dando banho a uma criança, ela tomou água e pegou a tifra e morreu. Por isso que eu adoro o vinho de cerveja. E foi inventado exatamente para que as pessoas não tomassem água. Porque era nada, perigo. Dois príncipes, vocês sabem o Paul Vina e o príncipe de Jung, que é o governo de tifra na Europa, provar princípios. Aí, com o parceiro, a população começou a explodir. Com a capacidade de produção de alimentos multiplicada pela tecnologia, vacinas, medicina. Então, nós estamos criando um problema ético muito grande. A gente deve preservar a vida ou dar um jeito e matar todo mundo. os nossos políticos sabem como matar. Agora, nós temos que ver como salvar. De que jeito nós vamos viver? Vocês aqui poderão chegar a 150 anos. E, tá? Se algum asteroide renote o vulcão, o Marenópolis, outras coisas não acontecerem. eu tinha nem isso eu não tinha televisão, então, a gente nunca sabia, não é? Mas, isso quando é lá, eu me lembro do Pará, eu me lembro do seu amigo e eu aconselho a vocês todos a vir me sentar, dizer que os grandes mamíferos da América desapareceram há 10 mil anos por causa de uma explosão de um vulcão na América do Norte. Bem, e quem morava na América do Norte sobrou alguma coisa? Então, há dois anos atrás, se não me engano, eu me diverti, eu gosto da astronomia e fico acompanhando. Ó, tem um asteroidezinho que vai passar perto da terra. Então, todo mundo olhando para um lado. De repente, vem um de banda, na Teorito, lá na Sibélia, sei lá, fez um estrago danado. Quer dizer, a natureza, amanhã, poderá dispensar alguém de homem. Não sabemos, mas sabemos o centro é assim. Agora, os erros que nós tomamos são primários, mas não fazendo manutenção na cidade. É só chegar perto de um poeiro que vocês vão sentir em muitos lugares um gênero desagradável. Por quê? Ligação clandestina de esgoto. Dá uma chuvinha qualquer, enche. Você vai ali perto do Curitiba, não é uma... a água corre bonito ali. Curitiba, não é? Imaginem numa favela, imaginem ao longo dos rios, esse povo aí que está vivendo numa situação. Vocês estão aqui do lado da favela Viva Pinto? Não é fácil de ver. Entre a FIEP e a PUC, há um espaço que ninguém quer ver porque, primeiro, chega mal, é perigoso para levar um tiro, não é? é muito mais bonito subir e ficar falando difícil. Então, gente, nós temos que ter sinceridade. Então, o que eu aprendi em tese? O ser humano demora demais para amadurecer. Agora, eu estou com 71 anos. Estou dizendo coisas porque eu tenho 71 anos. Tenho filhos com deficiência. vivi a minha vida com o esporte radical do começo ao fim. Caso de ser, aí, é complicado. Querem ter um esporte radical? Mas somos eventualmente racionais. Nós nem somos racionais. A racionalidade é eventual para quem tem capacidade de ser. Nós dispensamos muito tempo. É gostoso aprender. Eu, agora, quando é de velho, ele tem chance de sentar na televisão ficando vendo programas da BBC porque agora eles estão a TV com essa competição com a YouTube e outras. Eles estão melhorando muito as redes sociais. Então, a BBC, a TV espanhola, eu adoro muito programas japonês e alemão. Como eu não ouço, não entendo nada mesmo, é legal. é legal. Vou voltar um pouquinho. Nós não percebemos nossa fragilidade. A natureza é severa. Podemos destruir a Terra e seres destruídos por fenômenos catastróficos ou simples que ela produz. Acima de tudo, o que devemos? Podemos? Queiramos? ou não fazer? É uma pergunta que a gente se coloca. Por favor, pode mudar. Então, o cérebro, a engenharia, tudo tem que ser compatibilizado. Mais para frente. A esperança é que, ao longo do tempo, vocês, principalmente, que já começaram exercitando o cérebro mais cedo, a gente, quando era minha geração, 15, 16 anos, a gente estava brincando na rua, sei lá, fazendo besterinha. Não, a engenharia. poucas profissões são tão sensíveis à natureza quanto à engenharia. Podemos enfeitar, mas a realidade é emplacável. A racionalidade e a condição é essencial para qualquer profissional das ciências exatas, medicina, urbanismo e algumas outras. Algumas profissões permitem a poesia, simplesmente. Mas nós temos que ver o que, de fato, nós podemos fazer. não é simples. Vamos em frente. Então, onde está a grande arma? A educação. Desde criança, nós temos que aprender o que é o respeito à natureza, à alimentação sabia, evitar lixo, desperdício. A educação é essencial. simplesmente desperdício. Aí vem aqui no tudo que eu falei. Serviços essenciais, lazer. O cara sai daqui para o Brasil e atravessa o mundo para pegar uma praia. Pô, o que é praia? Um tom de água para um lado, uma areia para o outro, um pouco a cor, pode fazer um contrabando, jogar num cassino. Pô, vamos liderar cassino. O que vocês querem? Fumar magonha? Pô, pode. Mas não vai para lá, para no caso, a sete e a gira, não é? Não esquecer que nós temos que aprender desde os primeiros anos de vida a ter dúvidas, a importância de estudar, a sobreviver em qualquer condição, que podemos crescer intelectualmente. nunca devemos desistir, não devemos nos aposentar da vida, nossos descendentes dependem de nós, todos precisam de todos até o último instante da vida. acho que terminei, né? Então, grato pela atenção, gente, eu sou meio bloqueiro, tenho uns comentários, agora só, toma mais. E, daí, meu e-mail, à disposição de vocês, e muito obrigado pela oportunidade de falar. Lúcia, valeu! É muito bloqueiro, muito! Não tem nem de ser certo, olha só, está aclamado aqui. É uma lição de vida, né? A gente, porque ele colocou aqui, a gente fez várias anotações para o nosso aprendizado. Na verdade, eu vou tentar fazer o arranjamento no final, né? De tudo que a gente está aprendendo aqui, tentar resumir, mas muito obrigada, Cascari, pelas suas palavras, né? Eu acho que vocês foram muito importantes a todo o seu histórico, né? De vida, mas, principalmente, eu acho que esse despertar para os nossos meninos e meninas, né? Despertar, despertar, né? que eu acho que é o importante, a mais importante contribuição nesse momento. A gente tem muita contribuição, e a gente tem honestidade, né? Porque a gente tem muita coisa a fazer. Muito obrigada. Vamos querer, então, olhar a contribuição, para encerrar, essa primeira etapa, que a gente tem um tempinho meio contado, da agência PUC, né? A gente tem a parceria aqui da agência PUC, nosso trabalho, tá, tá? E... Tchau!